Matos Nascimento e Nologia Cristã. Com certeza eu homenagearia Feliciano do Amaral. Feliciano do Amaral, para mim, foi, é e sempre será o melhor cantor de todos os tempos, na minha opinião. Aí vem Vitorino Silva, tem outros cantores que também passaram, José de Paula, Álvaro Tito, que são cantores que eu gosto muito, Carlos Oliveira, Andréa Fontes, Cassiane, tem vários cantores que eu gosto muito, Rosa, minha irmã, mas igual Feliciano do Amaral, não existe e nunca vai existir na minha opinião. Se você quer sentir Deus, ouça Feliciano do Amaral, que você vai gostar.